Vagando no espaço Eu faço meu pulpo Tentando encontrar minha realidade Olhando as estrelas Tentado no sol Eu penso em meu pulpo Cantando a paz Sou, sou estrela cada dia Avagá Procurando o amor Sou Sou estrela cada dia Avagá Procurando o amor Tentado no sol Tentado no sol Tentado no sol Tentado no sol Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.